A CUNHA, MENINO! Enfim, meus pais se separaram. Eu, minha mãe e minha irmã, na capital fomos morar. Foi quando tive o real interesse de trabalhar e estudar. No teatro e no esporte da escola, consegui me destacar. Usei a poesia de Cordel, que aprendi com o velho poeta de Picuí, seu Antônio Henriques Neto, que nas rodas de amigos fazia todo mundo sorrir. Declamava poesias dele e também escrevia as minhas. Aí que acreditei no meu talento para fazer os outros se divertir. Tive que trabalhar muito cedo, pois o homem da família passei a ser. Casei com 21 anos, logo virei pai de dois filhos e montei uma empresa que logo veio a crescer. Com 25 anos, eu já era um empresário bem-sucedido. Fabricava cintos e bolsas para homem e para mulher. E em seis lojas vendia meus produtos. 60 famílias desse trabalho dependiam. O meu pai ficou muito doente. E os amigos dele me diziam o quanto ele me admirava. Nos seus últimos anos de vida, Deus nos fez ficar lado a lado como pai e filho deveriam. Aproveitamos cada momento juntos. Tentando o tempo perdido recuperar. E quando meu pai se foi, resolvi minha vida mudar. Joguei tudo para o alto e resolvi ser feliz. Aí, a carreira de humorista profissional, fui encarar. Joguei tudo para o alto e resolvi ser feliz. Tchau.